Eu sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era operário de uma fábrica, com 36 anos de trabalho prestados para essa fábrica, a empresa resolveu retornar para o país de origem e dispensou todos os funcionários. Meu pai, em época de aposentadoria, já não tinha mais condições de procurar um emprego, não tinha mais mercado de trabalho para ele, foi dispensado. Se aposentou e no ano que meu pai se aposentou, o então presidente José Sanei congelou todas as aposentadorias em um salário mínimo. Mas não era o salário mínimo dessa época. Acreditem, era ainda pior. O salário mínimo daquela época era o equivalente hoje a uns 500, 600 reais. Essa era a renda da minha família. Meu pai, muito triste, entrou em depressão, teve um infarto, um derrame, tudo em virtude do estresse em ver a situação difícil da família. Minha mãe teve uma paralisia neurológica que a impedia de caminhar normalmente. E arrastando a perna direita, minha mãe fazia faxina em casa de família. Eu acho que eu devia ter aproximadamente uns 10 a 11 anos de idade. Tinha um irmão mais novo, uma irmã mais velha, todos nós, naquela situação difícil. Pessoal, é muito difícil você ver a sua família dependendo de cesta básica de parente para sobreviver. Eu vi. Minha mãe, todos os dias, trabalhando ou não, ao meio dia ela parava para fazer a oração do Paulo Barbosa no rádio. Minha mãe se dobrava de joelhos, chorava desesperadamente agarrada nesse rádio, querendo que algo a mais acontecesse. Você sabe o que é ver a sua mãe chorando por falta de dinheiro? Ou chorando por ver a família em condição de miséria? Eu acho que isso talvez seja o momento mais traumático da minha infância. Eu não me recordo da minha infância. A minha infância não foi boa, não foi algo para se lembrar. Infância regada de muito bullying, sofri muito bullying na escola. Era gordinho, usava óculos, não tinha dinheiro, andava com roupa rasgada, usava tênis de feira. E aí, associado a isso, uma família extremamente sofrida. Naquele momento, eu pensei comigo, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero. Com 11 anos de idade, eu comecei a entregar panfleto na rua, através do apoio de um vizinho que me levava. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. Minha mãe conseguiu para mim, perto de casa. E eu trabalhava de forma clandestina, porque eu não tinha idade para trabalhar. Mas, ali eu comecei a entender como é que era a vida. E entender que a vida não ia ser fácil. Entregava todo o dinheiro para minha mãe. E minha mãe administrava da forma que ela podia toda aquela situação. Com 14 anos de idade, na época, era possível, tirei minha carteira de trabalho. E fui enfrentar o mercado de trabalho. Fiz curso técnico em química. E pensei comigo mesmo. Eu vou mudar o meu destino. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida de miséria para os meus filhos no futuro. Para a minha família. Eu quero uma vida diferente para mim. E vocês podem até duvidar. Mas, com 14 anos de idade, eu já sabia tudo o que eu queria fazer. Faculdade, trabalho, profissão. Tudo. Muito difícil. Muito pesado. Eu já imaginava. O dia que eu tivesse uma família, ia ser totalmente diferente. Eu ia dar outra vida para a minha família. E eu estava disposto. Mesmo com 14 anos de idade, eu já estava disposto a fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Carteira de trabalho em mãos. Curso técnico em química ativo. Comecei a estudar. Aumei o estágio. Estágio de seis horas na atividade química. Eu pedi para o responsável da área me deixar mais duas horas estudando lá. Só aprendendo. Saindo daquela empresa, consegui um emprego numa grande indústria de cosméticos. E ali já estava no emprego registrado. Curso técnico em química ainda. Mas já estava estudando duro para a universidade, para o vestibular. Preparando a minha mente, o meu conhecimento, para passar na universidade. Carro, casa, apartamento, moto, nada disso. Eu tinha um objetivo. Ter dinheiro para bancar a faculdade. Dei a faculdade. Difícil. Primeiro ano, lutando, trabalhando, ajudando dentro de casa. Segundo ano, lutando, trabalhando, começaram-se as dívidas. No segundo ano de faculdade, eu me vi com 68 cheques sem fundo. Muita dívida, gente. Muita dívida. Um momento, assim, divisor de água na minha vida. E lembro muito bem de eu pensar várias vezes se eu seria capaz de terminar essa faculdade. Uma dificuldade tremenda. Mas aí eu me retornava, olhava para trás, pensava tudo que a minha família passava. E eu também. Não, não, não. Não posso desistir. Nesse momento, as coisas começaram a melhorar para mim. Primeira coisa. Houve uma mudança de plano de governo. A aposentadoria do meu pai foi recalculada. E ele voltou a ter um salário digno. Eu tive melhoras no meu salário. Eu tinha uma oportunidade na empresa incrível. Eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Das 2 da tarde até às 17 horas, internamente, eu ficava realizando outros trabalhos para melhorar meu aprendizado na área. Talvez hoje você não consiga fazer isso por questões de riscos, de problemas trabalhistas. Talvez a empresa nem permita que você faça isso. Mas eu tive essa oportunidade. Houve um plano de reaproveitamento interno dentro da empresa. A empresa precisava de alguém para um cargo maior, para um cargo melhor. Aquele cara que todo mundo na empresa chamava de puxa-saco, porque ficava das 14 horas até às 17 horas lá trabalhando de graça, foi chamado para esse aproveitamento interno. Aí eu tive uma mudança no meu salário. Uma melhora significativa. Comecei a quitar meus cheques sem fundos. Comprei meu carro. A minha vida começou a se abrir. Encerrado a faculdade, eu já tinha meu carro, já tinha a entrada do meu apartamento, eu já tinha saúde financeira, para continuar trilhando o meu caminho. Saí dessa indústria de cosmético, convidado pelo meu diretor a ir trabalhar numa outra empresa. Numa multinacional laboratório de controle de qualidade. Um novo desafio, trabalhar com microbiologia e da microbiologia dirigir um laboratório de bromatologia. Fazer estudo e pesquisa em alimentos e suplementos alimentares. Sair da química dos cosméticos e ir para a química dos alimentos e da microbiologia. Estudei duro, gente. Muito. Numa época que nós não tínhamos o Google, numa época que nós não tínhamos a tecnologia ao nosso favor, o tisão aqui foi parar nas bibliotecas das universidades. A USP, Universidade de São Paulo, foi uma grande, uma grande aliada para o meu aprendizado. Estudei muito na biblioteca e no laboratório de química, de farmácia, de microbiologia da USP. Aprendi muito, tive muito suporte através de pessoas maravilhosas, que me ajudavam pelo simples fato de serem pessoas bondosas. Acredita numa coisa, passaram muitas pessoas pelas suas vidas. A grande maioria é para vir te atrapalhar, para vir te derrubar. Mas Deus permite que pessoas maravilhosas passem pela sua vida. Aproveita isso. Aproveita essa oportunidade. Cuide bem dessas pessoas, porque essas pessoas fazem diferença na sua vida. E eu tive. Daí pra frente, o progresso dentro da área química foi muito grande. Me vi na necessidade de abrir o meu primeiro negócio. Uma loja de suplementos. Minha primeira loja de suplementos. É verdade. Renatão Cariani já foi dona de loja de suplementos. Montei a primeira. Montei a segunda. Montei a terceira. Montei a sétima loja. Montei uma distribuidora. E continuava trabalhando na área química. Meio período numa indústria química, como responsável técnico. E o outro meio período, rodando, trabalhando e atendendo em todas as lojas. Foi um momento incrível. Me sentia muito feliz. Momento que eu percebi que eu estava voando na minha carreira. Mesmo assim, continuei planejando. Surgiu a oportunidade de me tornar sócio da empresa que eu trabalhava como responsável técnico. Tinha que investir muito dinheiro. Pra poder comprar a parte na empresa e fazer a empresa se estruturar como nós queríamos. Vendi as lojas, ou pelo menos parte delas. Vendi a distribuidora. Captei o dinheiro e coloquei na fábrica. Me recordo muito bem. O ano era 2008. Março de 2008. De março de 2008 até agora. Dezembro de 2019. Passaram-se 11 anos. 11 anos que eu sou sócio da fábrica. Nós multiplicamos o faturamento dela em 10 vezes. Construímos uma nova sede. Já estamos construindo mais uma filial. Nesse interino, fiz mais duas pós-graduações. Fiz uma faculdade de administração de empresa. Estou no último ano de educação física. De 2016 pra cá, retornei pro fisiculturismo. Retornei pro meu esporte. O esporte que nunca saiu da minha vida. Nunca saiu da minha vida. Por todos esses anos. Por mais difícil que fosse. Eu continuei treinando. Mantendo o estilo de vida. Me alimentando bem. Porque eu amo esse esporte. Mas a minha carreira era a minha prioridade. Porque o meu passado me remetia toda vez que eu queria afrouxar a situação que eu passei quando criança. E eu olhava e falava. Não. Eu amo esse esporte. Mas eu preciso trabalhar. Eu preciso estudar. Eu preciso crescer. Me sinto muito feliz. Não me arrependo. Não me arrependo de ter me afastado do circuito de competições. Por isso eu continuei meu estilo de vida. Continuei com o esporte aqui dentro do meu coração. Mas eu pude progredir na minha carreira. E dar um futuro digno pros meus filhos. Pra minha vida. Dar um rumo adequado. Só que só você vai poder mudar a sua realidade. Primeiro passo. Não sinta pena de si mesmo. Porque sentir pena de si mesmo é um passo pro fracasso. Segundo ponto. Não acredita que alguém vai lhe ajudar. Porque ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Porque as pessoas se ajudam. Você pode ter um pai, uma mãe. Mas eles precisam cuidar de você e te dar o básico. Fora daquilo, é contigo. Então é acordar todo dia de manhã. Com a cabeça focada. E ver o que você tem na mão. O que você tem na mão? Eu tenho altera e anilha. Então eu vou botar o shape com altera e anilha. Eu tenho arroz e ovo. Vou botar o shape com arroz e ovo. Eu tenho um curso que eu vi no Senai que tá gratuito. Então é esse curso no Senai que eu vou fazer que tá gratuito. Eu tenho meu emprego de office boy ou de operário. Então eu vou ser o melhor operário da empresa e o melhor office boy. E as oportunidades vão começar a aparecer. Se você mudar a tua mentalidade. Se você não mudar a tua mentalidade, você vai ficar no coitadismo. Você vai ficar reclamando, no vitimismo. E o mundo vai passar, as coisas vão passar e você não vai evoluir. Você tem que querer evoluir. E querer evoluir pra onde, da onde nós viemos, que é do zero, é muito difícil. Mas é possível. É fazer algo que as pessoas não têm coragem de fazer. Geralmente, as pessoas que não têm coragem, de princípio, elas te criticam. Depois, elas duvidam de que você será capaz. E por último, quando você consegue conquista, elas dizem que você teve a oportunidade e elas não. Empreendedorismo na sua vida não aprende na faculdade, não aprende nos livros, nasce dentro de você. Então, torne-se uma pessoa empreendedora dentro do seu universo. O que você é bom? Ah, sei lá. Eu sou bom em fazer brigadeiro. Então, seja o melhor fabricante de brigadeiro. Cara, eu sou bom em entregar envelopes na empresa. Eu sou o cara mais rápido. Então, você vai ser o mais rápido. E vai evoluindo. Hoje, você entrega envelopes. Eu fui office boy. Eu fui entregador de panfletos no farol. Um dia, eu fui entregador de panfletos no farol. Hoje, eu sou empresário. Não imaginava que eu ia chegar onde cheguei. Por quê? Porque eu fui buscando um passo de cada vez. Quando eu era entregador de panfletos no farol, meu sonho era ter um emprego registrado. Consegui. Quando eu consegui emprego registrado, meu sonho era trabalhar na área que eu estudava, que era química. Consegui. E assim ficou. Um passo de cada vez. Não importa o que te disserem. Não importa qual o tamanho do seu sonho e a impossibilidade dele. Eu só posso garantir pra você uma coisa. Se você tiver fé, se você tiver vontade, você chega lá. Aquele gordinho de óculos chegou lá. Isso aqui, ó, é a recompensa. De cada cardio, de cada dia de dieta batida, de cada treino pago, de cada descanso feito, de cada momento que eu tive que abrir mão da minha família, que eu tive que me rebolar pra conseguir trabalhar, treinar, cuidar de filho, cuidar de esposa, cuidar de casa. Mas, ó, quem é bodybuilder sabe, cara, isso aqui não tem preço. Você também pode. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.